Cinco anos após desocupação, famílias sem teto retornam para a área do antigo Pinheirinho, em São José dos Campos. Madrugada gelada na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, teve até geada na noite mais fria do ano. Na entrevista de sábado, uma reflexão sobre o meio ambiente, como a educação e as ações ambientais podem ajudar a preservar os recursos naturais do planeta. E tem ainda a agenda cultural, trazendo as principais atrações para o fim de semana na região. Esses são alguns dos destaques do Bande Cidade deste sábado, que começa agora. Boa noite pra você. Boa noite pra você. Um milhão e trezentos mil metros quadrados do antigo Pinheirinho, na zona sul de São José dos Campos. O movimento de ocupação do local foi organizado por representantes de partidos políticos e sindicalistas. Homens da polícia militar acompanhavam a movimentação que ia ganhando novos integrantes a cada momento. O helicóptero Águia também foi acionado para a ação. É uma preocupação no sentido de que foi violentamente retirada as famílias em 2012 e até hoje esse terreno não cumpre nenhuma função social. Por volta das oito horas da manhã de ontem, um grupo de 60 pessoas com facões, foices, paus e barras de ferro invadiu o local. Segundo dois vigias, não houve ameaças, mas eles foram impedidos de sair do terreno até que houvesse ocupação total do espaço. A polícia chegou e um homem foi detido. É um terreno particular, existe uma documentação que proibia a invasão, que proíbe a invasão, deve estar sendo questionada em relação a isso daí. Estamos aguardando a empresa, a sua manifestação, estamos oficiando ao MP e ao judiciário também, para que eles tenham ciência, tomem ciência da situação. E vamos aguardar aqui, tentar manter a tranquilidade com essa população aqui e o entorno também. É um interdito proibitório, valia para o momento, em 2013, nós estamos em 2017. Tendo explicar isso para a polícia, mas a polícia não quer entender isso. Agora, se eles quiserem tomar os meios judiciais, eles vão tomar. Agora, meio judicial, não pode fazer as coisas acima da lei, aqui não pode ter abuso de autoridade. Durante a manhã, o comandante da operação ainda tentou negociar com o porta-voz do movimento a retirada do grupo, mas não houve acordo. A polícia permanece no local para realmente impedir a entrada de mais pessoas no terreno particular. Mas já fez o aviso, quem tentar entrar, pode ser preso. Enquanto isso, lá no terreno, o grupo que está lá, segundo o movimento, faz parte do contingente de famílias que tiveram o aluguel social cortado no último dia 31. O grupo diz que não vai para o abrigo e pretende construir novamente aqui nessa área. Quando eles tiraram a gente, eles falaram, prometeram que ia dar a casa para nós e não deram. Cortaram, foi nosso auxílio aluguel. Então, aqui eu quero minha casa. Apesar do policiamento ao redor da área, pessoas continuavam entrando e aumentando a ocupação. Grupos, adultos e crianças reforçaram o movimento. Essa dupla que estava lá dentro volta para pegar as bicicletas e a polícia faz a abordagem. Mas logo, os dois são liberados. Olha, após nova negociação, agora à tarde, as famílias decidiram desocupar a área. De acordo com a polícia militar, a saída foi pacífica. Segundo a prefeitura, há 113 famílias que recebiam o aluguel social há quatro anos. Tiveram benefício suspenso no mês passado após a constatação de irregularidades. Ainda de acordo com a prefeitura, não há previsão para que essas pessoas voltem a ser atendidas. Hoje, o déficit habitacional da cidade é de 12 mil moradias. Quatro homens, entre eles pai e dois filhos, foram presos com mais de 10 quilos de drogas em Taubaté. Segundo a polícia militar, os suspeitos, que já tinham passagens por tráfico, foram surpreendidos em uma casa no bairro Della Rosa, no momento em que embalavam os entorpecentes para venda. No local, ainda foram apreendidos R$ 6 mil em dinheiro. Um adolescente de 16 anos foi encontrado morto na praia de Maresias, em São Sebastião, na madrugada de hoje. O rosto dele tinha sinais de pedradas. Segundo a polícia, o jovem também teria sido asfixiado com um saco plástico. Ele estava com a namorada no restaurante quando saiu para ir ao banheiro e não voltou mais. O caso está sendo investigado. Um acidente hoje de manhã no trecho da Dutra, em Cachoeira Paulista, matou um caminhoneiro de 41 anos. O veículo que ele dirigia tombou na pista sentido São Paulo. O motorista estava sem cinto de segurança. No próximo bloco, o Campos do Jordão tem a madrugada mais fria do ano. Em alguns pontos, chegou a gear. Bande Cidade volta em instantes. Agora a hora certa para você, 7 horas e 5 minutos.